O bom samaritano passava em meio ao caminho e avistou alguém ferido, em fome, precisando de amor e compaixão. Dendo em seu coração o amor, o bom samaritano curou as feridas daquele homem, cumprindo o mandamento de Cristo. Esta história, descrita no Novo Testamento, tem como princípio amar ao próximo como a si mesmo. O que o bom samaritano fez ali é o mesmo que este casal faz, ajuda quem mais precisa levando o alimento, compartilhando a palavra de Deus. Para nós é muito gratificante a gente fazer isso, porque quando a gente acompanha a irmã Célia nesses momentos difíceis de levar para o hospital, passar o dia inteiro com ela no hospital, na Santa Casa, aguardando a hora da consulta e trazendo uma cesta básica e ajudando a fazer um suplemento alimentar, até mesmo uma refeição. Então, isso tudo é uma missão contra a fome. Atender aos necessitados, aos carentes. E mais ainda, nós fazemos as visitas aos lares, levando a palavra àqueles que não podem vir à igreja. São doentes, impossibilitados, já idosos, não tem mais condição de vir à igreja, então nós vamos lá. Eu sou o milagre do Senhor. Dona Célia, de 57 anos, ficou muito doente. Ela é diabética, é casada e o esposo está desempregado. Com os poucos serviços que aparecem, mal conseguem sanar as despesas da casa. E foi neste momento que a igreja chegou até eles. Hoje, eu sou grata pela missão, a missão contra a fome. Como eu estava te falando, que é uma ação social maravilhosa, porque além de me fornecer todos os alimentos, não só para mim, mas para a minha família inteira, não faltou nada. Ainda forneci os medicamentos, coisas que nós não podíamos comprar, colírios de 150 reais. Mas quando nós estamos desempregados, não temos nada, mas o Senhor providenciou, não faltou nada de colírio, não faltou nada. Hoje, Dona Célia, mesmo com poucos recursos, reconhece a importância do trabalho da Assembleia de Deus. E sempre separa o quilo de alimento para ajudar. Então, quando a pessoa contribui para a missão contra a fome, eu sei que é um trabalho maravilhoso, que a fome dói. A fome não tem hora. O mais importante é tu repartir. O importante é repartir. Porque se tu tem a possibilidade de ajudar, de contribuir, por que negar?